Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespó Sei muito bem dessa mina, ó peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, ó peça nós já conhece Ela pode, 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 ela pode! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL